Colocar a criança de bruxos aqui na sua perna ligeiramente pra baixo, ó, inclinada pra baixo Segurando o pescoço Segurando na bucha aqui, ó, essa parte aqui, ó, da criança É importante segurar aqui Você segura E aqui, entre uma escápula e outra, você vai bater com essa parte aqui da mão, que a gente chama de calcanhar da mão, né? E bater aqui cinco vezes É o que a gente chama de tapotagem A gente vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco vezes Vai virar a criança com cuidado e vai ver se ela já está respirando Tá respirando? Ótimo Você vai acalmar a criança, vai esperar ela chorar É importante não dar líquido, não dar nada Não tá respirando? Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma ventilação, que a gente chama, né? Fechar o narizinho e fazer uma ventilação Fez e faz as massagens cardíacas com os dois dedinhos Aqui a gente tem um osso chamado externo No final desse osso, a gente tem o que a gente chama de processo de fudge É bem aqui, nesse local aqui, que a gente vai fazer essas massagens com os dois dedinhos Uma, duas Fez de novo a ventilação, né? Tampou, fez a ventilação e volta a fazer a massagem Uma, duas E isso a gente vai repetir esse processo durante cinco vezes É o que a gente chama de cinco ciclos Depois que a gente fez isso, a gente vai verificar se a criança está respirando A gente vai colocar o rosto aqui perto A gente vai ver se o seu abdômen está se elevando, né? A gente vai ver, ouvir a respiração e sentir Se ela está respirando, está desacordada, mas está respirando O importante é que as vias aéreas foram desobstruídas Não tem mais problema, ela está bem Não está respirando, você repete os ciclos novamente Enquanto isso, se tiver outra pessoa em casa O importante é estar pedindo socorro E isso é ir para crianças novinhas Que se engasam com leite, com água, com medicamento Como a gente viu na TV há pouco tempo atrás Isso são para crianças pequenas As crianças, acima de um ano, a gente fica em pé Coloca a criança em pé, na sua frente Fecha a mão nessa posição aqui E coloca no mesmo lugar Que a gente chama bem onde termina esse osso que a gente tem aqui E coloca aqui e puxa a criança para trás e para cima vigorosamente Nessa forma Nessa forma, até ela expelir o objeto Importante, se a pessoa está tossindo Se a pessoa está chorando, ela não está engajada totalmente Pode até ter ocorrido engasgo ali Mas está ocorrendo a passagem de ar Você pode tentar fazer essa manobra Mas não há tanta preocupação Porque a pessoa está entrando ar para os pulmões No caso, uma pessoa que está realmente engasgada Ela não respira Ela coloca imediatamente as mãos dela aqui E ela não tosse Outro acidente que é comum acontecer São as crianças se queimarem Nesse caso, tem gente que passa pasta de dente Coloca água gelada, coloca manteiga Enfim, tem muitas histórias, muitos mitos Qual é o mais recomendado? O recomendado é lavar com água corrente Jamais colocar pasta de dente Qualquer outra coisa não é indicado E o melhor conselho é a atenção redobrada A atenção redobrada, com certeza Criança não pode piscar os olhos que elas aprontam Está aí Muito bom, né? Seronir, é bom estar sempre de olho nas crianças? Exatamente Perigoso demais deixar a criança solta Olha, a artista Clio Barauna de Carvalho Abre hoje a sua mais nova exposição com flores A partir das 19h No espaço Thiago de Melo Na Saraiva do Manauara Shopping Vale a pena Um grande beijo à dona Clio E a toda a família Ela é realmente uma grande artista Aí olha, eu estou aqui com um arranjo de flores Maravilhoso Do paisagista, artista Matheus Pimentel Que usa frutos da floresta E como você está vendo Com o abacaxi As nossas flores O urucum Amanhã vai ter uma matéria especial com ele Aqui no programa Sobre paisagismo Você não pode perder Agora eu volto para a cozinha Porque eu vou provar A nossa salada imperial Do Ceros Restaurante Prontinho Olha só que lindo prato, gente Que refeição completa Linda, colorida Vamos lembrar onde fica o Ceros? O Ceros fica na Avenida Rio Mar Número 58 É aquela rua do Parque do Idoso Não tem errada E domingo nós estamos esperando Todos vocês Para levar a mamãe para almoçar Delícia Olha o camarão com gengibre Tem realmente um gostinho especial Um sabor muito diferente Vale a pena Você fazer em casa Adorei Um beijo Um beijo para toda a sua equipe Muito obrigada Um beijo para você e toda a sua equipe Para a senhora também Um grande beijo Muito querida E amanhã a gente se encontra Aqui no Magazine Às 11h ao vivo Enquanto isso Vamos almoçar a produção? Vem todo mundo Beijo Tchau Tchau